Galera palmeirense, a Oficial Dali Porco é a nova patrocinadora do canal Verdão Campeão. Siga eles lá no Instagram e confira todas as camisas da Oficial Dali Porco. Link no primeiro comentário fixado e entre em contato com eles para adquirir a sua camisa. Segue o vídeo da Dali Porco, tamo junto e é nóis! Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor, nos deve separar. Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor. Tu vem sem parar, vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor. Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem onze, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal. Bom dia para vocês, um ótimo domingão e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal Verdão Campeão e vire apoiador, porque o sorteio será nesta terça-feira às 20h, lá no Instagram do Verdão Campeão 99. Não perca essa grande oportunidade de ganhar uma camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras. Vá lá e faça o seu pix, o pix está aqui na tela. Lembrando que a cada dez reais você terá um nome na lista para participar deste sorteio. Galera palmeirense, no começo do programa de hoje, eu quero mandar aqui um grande abraço para o Jailson da Massa, que ontem ele oficializou a sua aposentadoria. Grande Jailson aí, que você possa ser muito feliz com a sua família. Muito obrigado por tudo, representou muito o nosso grandioso Palmeiras e você sempre será lembrado Jailson da Massa. Boa aposentadoria, grande Jailson da Massa. Galera palmeirense, é o seguinte, hoje tem o nosso grandioso Palmeiras dentro da nossa casa Palmeiras e Ferroviária às 18h30. E o jogo é muito importante porque o São Bernardo, que disputa ali pau a pau com o Palmeiras pela liderança em geral. Primeiro do grupo do Palmeiras e do Campeonato Paulista em geral. São Bernardo ganhou das tricas ontem dentro do Morumbi de 1x0 e passou o Palmeiras. Então, Palmeiras vai ter que ir hoje com força máxima para retornar à liderança do Campeonato Paulista. Antes, eu quero comunicar um aviso aqui para vocês. Se liga aí, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, venha ganhar uma graninha extra na One Win. Tem muitas pessoas que estão ganhando muito dinheiro e você vai ficar de fora. Primeiramente, você tem que entrar no primeiro link aqui no comentário fixado, fazer o seu cadastro, tudo direitinho. E não esqueça de usar o cupom promocional VERDÃO500 para você ganhar 500% de bônus. E depois aí tem várias formas de você depositar o seu dinheiro na One Win. E para retirar é muito fácil. Faça pelo Pix. O dinheiro cai na mesma hora e é uma casa bastante confiável. Se liga aí como é que faz para apostar. Estamos aqui na tela inicial da One Win. Tem vários joguinhos para você ganhar também uma graninha extra. Mas queremos fazer aposta nos jogos de futebol do Campeonato Paulista, porque hoje tem Palmeiras. Vamos lá. Esporte. Clicamos aqui no Esporte. Futebol. Muito fácil, meus amigos palmeirense. E vamos procurar aqui, tem várias ligas. Alemanha, Espanha, França, Holanda, Inglaterra. Mas queremos o Brasil. Olha aqui o Brasil. Clicamos no Brasil e vamos procurar aqui o Campeonato Paulista. Achei. Está aqui. Vamos lá. E vamos procurar aqui o jogo do Palmeiras. Eu já tinha entrado. Eu vou arriscar aqui dois jogos. Santos e Corinthians tem um clássico hoje. Eu acho que vai dar empate. E o Palmeiras ganha da Ferroviária, meus amigos palmeirense. E vamos ver aqui quanto a gente pode ganhar se eu colocar aqui quinhentos reais. Vamos lá, meus amigos palmeirense. O retorno é de mil setecentos e trinta e quatro. E depois aqui, clica em fazer uma aposta. É muito fácil. E para você retirar a sua grana, você vai lá e retira no Pix. E o dinheiro cai na hora, meus amigos palmeirense. É muito fácil. Venha ganhar uma graninha extra na OneWin. É um site de aposta muito confiável. A melhor do Brasil. Eu recomendo para vocês. Então, tamo junto e é nóis. Então, vamos lá. O Palmeiras finalizou a preparação para encarar a Ferroviária. A bola rola neste domingo às dezoito e meia no Allianz Parque. A promessa é de arena cheia para o jogo decisivo na primeira fase. Abel Ferreira não deve promover nenhum tipo de alteração no elenco. O objetivo é buscar os três pontos para encerrar a primeira fase na liderança geral. E assim, decidir as próximas fases em casa. Meus amigos palmeirense, vamos em busca aí de mais um campeonato paulista, se Deus quiser. Galera palmeirense, mais um fracasso do Palmeiras no mercado da bola. Interesse por Luiz Araújo esfriou. Buscando reforço para o lado do campo, o Palmeiras viu as conversas pelo atacante Luiz Araújo esfriarem. O Atlanta dos Estados Unidos não quis liberar e colocou aí uma série de obstáculos travando o negócio. O Palmeiras ainda não desistiu, mas considera o negócio difícil neste momento. É brincadeira ou não é, meus amigos palmeirense, é sempre a mesma novela. É sempre o mesmo problema quando o Palmeiras vai tentar contratar um jogador. Sem Andrés, Palmeiras quer Fabrício Dias. O volante Fabrício Dias, do Liverpool, do Uruguai, entrou no radar do Palmeiras para a próxima temporada. Além do Palmeiras, o Flamengo também tem conversas com o clube uruguaio. Será que desta vez o Palmeiras vai conseguir trazer o substituto para Danilo? E o jornalista Jorge Nicola confirmou essa informação e disse que o empresário do Fabrício Dias ofereceu ele para o Palmeiras que ele quer jogar no Palmeiras, meus amigos palmeirense. Será que a mesma coisa? O Andrés também queria jogar no Palmeiras e o Palmeiras não conseguiu fechar, né? Realmente eu entendo vocês perfeitamente. Não dá para acreditar nessa diretoria do Palmeiras. Agora vamos lá. O Fabrício Dias é um garoto de 20 anos de idade. Será que vale a pena investir 30 milhões nesse jogador? Se for para trazer um jogador de 20 anos, que é uma promessa. É uma promessa, meus amigos palmeirense. Vale a pena arriscar em mais uma promessa? Será que não valeria mais a pena gastar um dinheirinho a mais e trazer já um volante pronto, meus amigos palmeirense? Que não vai tremer vestindo a camisa do Palmeiras? Que vai chegar e resolver os problemas do meio de campo do Palmeiras? Coloque a sua opinião, meus amigos palmeirense. Então, como o programa hoje é mais curtinho, já vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal. E o primeiro áudio de hoje é o amigo aí, Valter Jubileu, Bauru, Curitiba. Vamos ouvir. Bom dia, Jean. Tudo bem, meu querido amigo? Jean, hoje eu vim falar para você aqui sobre essa situação com o Andy que está vivendo, né, meu? Essa mídia, a carnicira, esse pessoal que não tem respeito, a família do menino. Esquece que o menino é apenas um garoto, uma criança. Ele fica em cima dele aí, cobrando ele como se ele fosse um profissional que tinha que dar respaldo de alguma coisa. Ele não deve nada para ninguém, mano. Vamos considerar aí, gente, o que aconteceu na vida desse moleque num prazo de pouco tempo. Meu amigo, o Valter Jubileu, eu acho que ele deve, né? Ele já está no profissional, já é um jogador profissional. Sei que ainda é um garoto, 16 anos de idade, tem pouca idade. Mas é um jogador profissional, tem que ser cobrado. Não estou falando para a gente cobrar o jogador, não. Mas ele deve sim, ele deve jogar, ele deve futebol. Ele foi comprado pelo Real Madrid. Você acha que quando ele chegar lá no Real Madrid ele não vai ser cobrado? Pode ter certeza que ele vai ser cobrado e muito lá no Real Madrid. Então, a partir do momento que ele começa a jogar no futebol profissional, a gente sabe como é a cobrança. Agora só que ele está jogando bem. A gente palmeirense não tem que ficar pressionando o garoto, não. A gente sabe o que a mídia faz, mas ele deve sim. Ele deve para o torcedor palmeirense. Ele deve para nós. Ele deve para o Palmeiras. Ele é um funcionário do Palmeiras. O que ele tem que fazer para continuar trabalhando, jogando bem e fazendo gols, que é a função dele, meus amigos palmeirense. Vamos continuar aqui ouvindo o áudio do Valter Jubileu. Vamos lá. Família dele aí, humilde. Até, sei lá, passou a ter necessidade. De repente está vivendo um mundo aí deslumbrante aí, cara. O moleque aí crescendo cada dia a mais aí. Muito dinheiro entrando no bolso dele. Talvez ele não está sabendo lidar com esse tipo de situação, cara. E fica cobrando o moleque aí como se ele devesse alguma coisa. Ele não deve nada para ninguém, não. O moleque está jogando bem para caramba. O gol é questão de tempo e vai sair o gol dele, cara. Se Deus quiser, vai sair aí no domingo aí contra a ferroviária. Ele vai fazer o gol dele, cara. Se Deus quiser. Se a mídia aí começar a apoiar o menino aí, começar a dar força para o menino. Vai criticando, vai criticando. Colocou como se o moleque tem essa necessidade de mostrar alguma coisa para alguém. Mas essa mídia aí, carniceira aí, essa mídia gambá aí, essa mídia anti-Palmeiras, que é minar o menino, porque eu esqueço da família do menino, mano. A tua família toda está sofrendo, o moleque chorando lá, cara. A mídia tinha que abraçar, velho. Faz quanto tempo que a gente não tem um craque no Brasil? Um craque tipo o Romário, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, porque o Neymar para mim não é craque, não, mano. Entendeu? Agora que está surgindo aí o Vinícius Júnior, o Henrique que está indo pela mesma linhagem, mas vamos dar apoio, vamos abraçar o moleque, gente. Vamos, às vezes, ficar perguntando para o Abel. O Abel está sério de não responder nada sobre o Henrique, não. Isso é problema do Palmeiras e acabou, mano. Só o Palmeiras ali vai dar uma resposta para ele aí, contratar um psicólogo aí para cuidar da cabecinha dele. Ele é uma criança ainda, gente, pelo amor de Deus. Isso é falta de respeito, falta de... Eu não quero ser maltratado pelo Abel. O Abel vai lá e regaça todo mundo mesmo. O pessoal aí só quer saber, é isso tudo carniceiro, velho. Tudo carniceiro, mano. Pode ter certeza, velho. Domingão, jogo de hoje aí, no caso, né? O Henrique vai desencantar aí. Vai fazer o gol aí quando a ferroviária aí. Tudo vai voltar ao normal. Se Deus quiser. Não dá moral para essa mídia aí, não, Henrique. Não dá moral para essa mídia aí, não. Faz o seu trabalho aí. Você é monstro, você está crescendo. Você não está jogando mal, não, mano. O gol é questão de tempo. Vai sair o seu gol aí e você vai ver só, velho. Quando você for para o Olópolis, você vai arrebentar. Só ter paciência, a cabecinha no lugar. Não se deixar bater, não. Beleza, Jean? Esse aí é o meu recado aí, velho. Um abraço. Quem tem mais tem onze. Quem não tem, vai atrás. Volta Jubileu, Bauru, Curitiba. Valeu, meu amigo, Walter Jubileu, Bauru, Curitiba. Um grande abraço para você. Tamo junto e é nóis. Você falou uma coisa aí muito certa. A torcida palmeirense tem que apoiar o garoto Henrique. A gente não tem que ficar criticando o jogador. Porque, primeiramente, ele não está jogando mal. Se ele não estivesse jogando bem, estivesse errando tudo, a gente até entenderia algumas críticas ao garoto Henrique. Agora, assim, não espere que a mídia vai elogiar que vai ter paciência com o Henrique, não. Porque ele joga no Palmeiras. Então, a mídia não vai ter paciência com o Henrique. Assim que ele sair do Palmeiras, que ele não vestir a camisa do Palmeiras, pode ter certeza que o tratamento pode até mudar. Mas, ele sempre vai ser lembrado por ser cria da Academia do Palmeiras. Vocês veem aí com o Gabriel Jesus, né? As críticas que o Gabriel Jesus tem pela mídia, porque ele foi cria do Palmeiras. Então, não espere muito da mídia. Agora, nós, torcedores, temos que acolher o garoto e dar força para ele poder aí jogar bem. E que, se Deus quiser, como você falou, que o primeiro golzinho dele possa sair hoje. Agora sim, tratar o Henrique como um bebê? Não. Isso aí eu não concordo, porque ele hoje está jogando futebol de homens. Futebol com os adultos. Futebol profissional. Ele sabe muito bem que a carreira de um jogador vai passar por isso, por pressão. Ele tem pouca idade. Concordo plenamente. Mas, se quer jogar no futebol profissional, vai ter que saber lidar com essas situações do futebol, meus amigos palmeirense. Então, eu espero que ele bote a cabecinha no lugar. Ele tem bastante potencial. O gol é questão de tempo. Vai sair, pode ter certeza. E que esse ano, ele possa arrebentar com a camisa do Palmeiras. Porque ele só fica esse ano e a metade do ano que vem no Palmeiras. E daqui pra lá, esperamos que ele possa arrebentar com a camisa do Palmeiras, meus amigos palmeirense. Então, vamos para o próximo de hoje. E o último é o amigo Carlos. Vamos ouvir. E aí, meu amigo Jean, do canal Verdão, campeão. Quem tem mais tem 11, quem não tem corre atrás. Então, meu amigo Jean, um grande abraço pra você aí. Que o seu canal aí seja abençoado. Obrigado, amém. Que eu assisto muito o seu YouTube aí, tá? Beleza? Eu acompanho muito. Eu falo aqui de Maragos de Alagoas. É o Carlos. Beleza? Então, Jean, quero te falar o seguinte. Essa diretoria aí do Palmeiras, pelo amor de Deus, viu? Só de falar do nome desse cara, já me enjoa. Na moral. Porque não contrata ninguém. Não contrata ninguém. E quando vai contratar, não dá certo. E o Alexandre Mato, que volte logo, viu? Que volte logo. pra gente ficar feliz aí, né? Porque esse Anderson Barros no Palmeiras, a Leila, pelo amor de Deus, tenha paciência. E a paciência nunca chega. A paciência esgota e não vem nada. Beleza? Pra mim é isso aí, Jean. Grande abraço. Que Deus abençoe o seu canal. Beleza? E tamo junto. E é nóis. Tamo junto, meu amigo Carlos. Um grande abraço pra você aí. Seja muito bem-vindo novamente aqui no canal Verdão Campeão. Pois é, a diretoria do Palmeiras é uma vergonha quando vai contratar. Falta palavras pra criticar essa diretoria do Palmeiras, porque eu já critiquei de tudo aqui no canal Verdão Campeão. E é uma vergonha atrás da outra. Eu não tô falando do futebol do Palmeiras. Do Palmeiras dentro das quatro linhas. Não, meus amigos palmeirenses. Porque quando a gente critica aqui a diretoria do Palmeiras vem alguns torcedores com raiva achando que a gente tá falando mal do Palmeiras. Não! A gente elogia o trabalho do Abel Ferreira. Ele é o cara, tá ganhando tudo. Mas você concorda com as atitudes da Leila Pereira? Você concorda com o Palmeiras quando vai negociar com algum jogador e não consegue contratar? Você acha isso normal? Um time multicampeão não consegue contratar ninguém? É essas críticas que a gente faz para a diretoria do Palmeiras meus amigos palmeirenses pelo amor de Deus. E eu concordo com você. Eu até postei um vídeo ontem perguntando para o torcedor palmeirense se a volta do Alexandre Matos seria uma boa e eu acho que sim, hein? Não tenho dúvida que ele é muito melhor do que o Anderson Barros e se ele voltasse com bastante cuidado olha bem não queremos contratar muitos jogadores queremos no máximo dois e esses dois jogadores são esses daqui Ciclano 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 e Ciclano Eita até me enrolei aí meus amigos palmeirenses jogador X e jogador Y pronto vamos falar assim são esses dois jogadores que queremos vá lá e contrate podemos gastar isso daqui vá lá e contrate eu não tenho dúvida que ele ia chegar lá e iria contratar esses dois jogadores meus amigos palmeirenses então por isso que eu acho que a volta do Alexandre Mato seria uma boa para o nosso grandioso palmeiras então hoje tem palmeiras vamos torcer e apoiar porque precisamos vencer para voltar para a liderança do campeonato paulista um grande abraço um ótimo domingo e a gente se vê depois do jogo do palmeiras e se Deus quiser com uma grande vitória do palmeiras tamo junto é nóis fica com Deus e avante palestra tchau 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 tchau